Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. O termo independente no desenvolvimento do binômio, aí você tem aqui essa expressão, é igual a... aí você tem os itens. Amigos, vamos partir agora para uma resolução. Esta é uma questão sobre o binômio de Newton. Nós podemos recordar o seguinte. O desenvolvimento de uma expressão como esta daqui, a mais b elevado a n, pode ser dado da seguinte maneira. Um somatório onde cada parcela tem esse aspecto binomial de n, p a, p, vezes a elevado a n menos p, vezes b elevado a p, onde p varia de zero até n. Temos, portanto, n mais uma parcelas, porque o p varia de zero até n. Quando você substitui o p por zero, você tem uma parcela. Quando você substitui o p por um, você tem outra parcela. Quando você substitui o p por dois, você tem outra parcela. E assim vai. Você vai ter n mais uma parcelas, porque o p vai variar de zero até n. Então, de maneira geral, uma parcela desse desenvolvimento é algo assim. Um número binomial de n, p a, p, que multiplica a elevado a n menos p, que multiplica b elevado a p. O que é a? É esse termo aqui. O que é b? Esse outro termo. O que é n? É o expoente que a gente tem. E essa expressão define de forma genérica as parcelas que a gente tem no desenvolvimento disso aqui. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós temos algo assim. Nessa expressão aqui, 2 vezes raiz de x é como se fosse o a. E 5 sobre x é o b. E o n, no caso, é o 9. Então, o 9 corresponde ao n. Então, o desenvolvimento disso aqui tem várias parcelas. Quantas parcelas? A gente pode dizer que 10 parcelas, que é sempre o expoente mais 1. Então, terá 10 parcelas. Nós queremos saber o termo independente no desenvolvimento disso aqui. Como assim o termo independente? É aquela parcela que não apresenta a letrinha x. Todas as outras parcelas vão depender de x. Mas existe um termo independente no desenvolvimento dessa expressão. Professor, e como é que eu vou determinar? Bom, a gente vai estudar como é que fica cada parcela no desenvolvimento disso aqui. E vai analisar aquela parcela onde não aparece x. Professor, mas todas as parcelas vão apresentar x. Bom, as parcelas vão apresentar potências. E a gente sabe que quando o expoente é 0, qual que é o resultado da potência? 1. Então, aquela potência em que a base seja x, mas que o expoente seja 0, então ela resulta em 1 e o x desaparece da jogada. Então, pensando nisso, vamos aplicar essa expressão que caracteriza cada parcela no desenvolvimento de um binômio como esse e observar qual parcela vai apresentar x com o expoente 0, porque aí o x some, ele se transforma em 1. Então, vamos lá. Como é que fica isso aí? Teremos o binomial de np a p. O que é o n? No caso aqui, é 9. O que é o p? Bom, o p é um valor que vai variando, tá certo? E eu vou obtendo cada parcela à medida que eu varie o p, né? O p varia de 0 até n. Então, eu não sei o p, a priori. Mas o a corresponde a 2 raiz de x. Raiz de x é o mesmo que x elevado a 1 meio. Então, eu já vou colocar aqui, ó, 2x elevado a 1 meio, ok? Então, isso é o a, ó. O a é 2 raiz de x. Só que raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a 1 meio. O a, né, que é essa expressão aqui, aparece elevado a n menos p. O n é 9, então ficamos com 9 menos p, tá? E o b é quem aqui, ó, 5 sobre x. Só que 5 sobre x é a mesma coisa de 5 vezes x elevado a menos 1. Porque x elevado a menos 1 é 1 sobre x. E 5 vezes 1 sobre x dá 5 sobre x. Então, eu estou dizendo para você, ó, que 5 sobre x é o mesmo que 5 vezes x elevado a menos 1, tá? Esse é o nosso b. Ele aparece elevado a p. Eu não sei o valor de p. Bom, então vamos continuar trabalhando aqui com essa expressão. Cada parcela no desenvolvimento disso aqui se caracteriza dessa maneira. Elas diferem umas das outras à medida que eu vou variando o valor de p. Então, vamos investigar qual dessas parcelas apresenta x elevado a 0, né? Porque aí o x some, tá? Esse expoente aqui se distribui para cada um dos fatores. Então, eu fico com 2 elevado a 9 menos p. E quando ele se distribui aqui, ó, para o x elevado a 1 meio, ele multiplica o expoente do x elevado a 1 meio. Então, teremos aqui x elevado a quanto? 1 meio vezes 9 menos p fica 9 menos p sobre 2. Tá? Multiplicando esse expoente de fora com o expoente de dentro. Aqui do mesmo jeito, o p, que é o expoente, se distribui. Então, ficamos com 5 elevado a p vezes x elevado a quanto? O p se distribui, ele multiplica o expoente aqui, ó, do x. Então, menos 1 vezes p dá menos p. E esse é o expoente do x, nesse caso aqui. Agora, eu vou agrupar os termos que apresentam x e vou agrupar os termos que não apresentam x. Então, 9p a p, esse número binomial eu vou repetir aqui. Tá? Aqui eu vou ter 2 elevado a 9 menos p. E eu vou colocar do lado dele 5 elevado a p. Certo? E aqui, ó, eu vou escrever x elevado a quanto? Eu vou agrupar esses dois aqui, ó. Eu tenho a multiplicação de potências, certo? Com a mesma base. Eu repito a base e adiciono os expoentes. Então, eu vou adicionar 9 menos p sobre 2 com menos p. Então, eu só coloco do lado assim, ó. 9 menos p sobre 2, aí menos p. Na multiplicação de potências de mesma base, repito a base e adiciono os expoentes. Para adicionar esses expoentes, eu só coloco lado a lado. 9 menos p sobre 2, menos p. Então, esse é o expoente do x. Bom, então, cada parcela no desenvolvimento disso aqui tem esse aspecto. Tá? Olha o x aqui, né? Então, a gente vai atrás da parcela em que o x possui qual expoente? Zero. Então, a gente deseja que esse expoente aqui seja igual a quanto? Zero. Por quê? Porque ele sendo zero, o x some. Eu quero ter o independente. Independente de quem? Independente de x. Tá? Então, vamos lá. A gente quer que esse expoente seja igual a zero. Então, 9 menos p sobre 2, menos p, deve ser igual a zero. Então, para resolver isso aqui, eu posso multiplicar todo mundo por 2, para fazer sumir esse denominador. Quando eu multiplico por 2, esse aqui cancela, sobra só 9 menos p. Quando eu multiplico esse aqui por 2, fica menos 2p, igual... Do outro lado, eu tenho que multiplicar por 2 também. Mas 2 vezes zero é zero. Tá? Ficamos com o quê aqui? 9. E menos p, menos 2p, quanto é que dá? Menos p, menos 2p. Dá menos 3p. Isso é igual a zero. Esse menos 3p, eu vou jogar para o lado direito, ele vai mudar o sinal aqui de menos, né? Para mais. Então, eu vou ficar com 9, igual a quanto? 3p. O 3 passa dividindo o 9, e eu posso escrever que p vale 3, porque 9 dividido por 3 dá 3. Tá? Então, dentre todas as parcelas que aparecem no desenvolvimento desse binômio aqui, a parcela em que o p vale 3, apresenta expoente para o x igual a zero. Ou seja, fica x elevado a zero nessa parcela, que é 1. Então, sobra só uma parte numérica. É quando o p é 3. Então, vamos trabalhar com essa expressão com o p sendo 3. Então, p igual a 3 implica no seguinte. A parcela como é que vai ficar? Binomial de 9, 3 a 3. Tá? Estou substituindo o p por 3. Vezes 2 elevado a 9 menos p, é 9 menos 3. Vezes 5 elevado a p, vai ser 5 elevado a 3. Eu nem vou colocar essa parte aqui, porque o x vai ficar elevado a 0, e x elevado a 0 é 1, e 1 é o elemento neutro da multiplicação. Observe que dá 0 mesmo. Vamos fazer mentalmente. 9 menos 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Aí fica 3 menos 3, porque o p vale 3. Ou seja, dá 0. x elevado a 0, dá 1. Tá? Então, sobra só isso aqui. É uma parte numérica. Veja que os itens são assim. Tá? Então, quanto que dá o binomial de 9, 3 a 3? Vamos fazer aqui no cantinho. Binomial de 9, 3 a 3. Em cima eu coloco 9 fatorial. Embaixo, na fração, eu coloco 9 menos 3, 6. Aí 6 fatorial, né? E 3 fatorial. Eu desenvolvo 9, ó. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Na verdade, eu desenvolvi o 9 fatorial, né? Eu expandi, eu abri, digamos assim. Até chegar no 6 fatorial. Eu deixo chegar no 6 fatorial, porque aí eu cancelo com ele, né? O 3 fatorial é 3 vezes 2. Eu vou escrever assim, 3 vezes 2. O 6 fatorial cancela. Eu posso simplificar aqui agora, né? Por exemplo, o 9 por 3 dá 3, tá? E o 8 por 2 dá 4. Então, sobrou o quê? 3 vezes 4, vezes 7. 3 vezes 4 é 12. E 12 vezes 7 é 84. Então, essa parte do número binomial aqui dá 84. Agora, essa potência de 2. O expoente dela é 6, ó. Porque 9 menos 3 é 6. E 2 elevado a 6 é 64. E 5 elevado a 3 é 125. Agora, multiplicando esses fatores aqui, eu devo encontrar um desses itens. Vamos multiplicar 64 vezes 84 aqui primeiro. Deu 5.376. E eu ainda devo multiplicar por 125. Vamos fazer aqui nesse cantinho aqui. Pronto. Deu 672.000. Portanto, o item correto é o item D de dado. Se você gostou desse vídeo, talvez você tenha interesse em ter aulas particulares comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!